Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês deixarem o like no vídeo, porque esse vídeo ficou muito, mas muito épico, mano Vamos arrebentar o botão de gostei, e se esse vídeo aqui bater 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY, ó Eu sempre prometo, vocês quase batem a meta, mano, então se cada um, mano, divulgar pra uma pessoa, pra duas pessoas, mano A gente consegue bater essa meta, e mano, e se chegar nos 15 mil likes até o próximo vídeo de XY, que é amanhã Mano, eu vou fazer um episódio de meia hora de Pokémon XY, e um episódio de meia hora de Boruto, que é as duas séries que vocês mais amam aqui no canal, velho Então mano, vamos divulgar pra todo mundo, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo, beleza? Bom galerinha, aqui embaixo vai ter o canal do Tremor, que me ajudou a gravar esse vídeo, beleza? Ele que faz a voz do Mewtwo, mano, ele é muito bom, então mano, passa no canal dele, se inscreve, que é muito importante também E se inscrever aqui no canal, ó, aqui embaixo, inscrever-se, se você não for, se inscreve, ó, botãozinho vermelho Inscrever-se, você se inscreve, e do ladinho tem um sininho, galera, pra você ativar, que toda vez que soltar vídeo vai receber seu celular, demorou? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo, eu amo vocês, valeu, falou e tchau Ai, a gente acabou de chegar na área dos lendários, Mewtwo, aqui tem todos os tipos de Pokémon lendários que você pensar Sim, Arceus estava certo, esse lugar mesmo Ai meu Deus do céu, e agora, onde que será que vai estar essa pedra? Ai meu Deus do céu Calma, 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 eu tô tentando analisar essa ilha aqui Olha isso, ó, eu vou mostrar um pouquinho dela pra você, ó, tem todos os tipos de Pokémon que você pensar aqui Tem raio quase ali na frente, que eu lembro que eu bico com minha mãe, olha aqui, tem Lugia, olha isso Nossa Meu Deus Ai O que foi, o que foi, Mewtwo? Eu estou sentindo Sentindo o que? Sentindo o que? Três presentes Três Três? Uma delas, sim Uma delas é o Mewtwo Ele tá aqui? Ele, ele, ele falou comigo uma coisa aqui Ai meu Deus do céu, o que que ele tá falando? Ele falou que ele consegue entrar na ilha agora Como? Mas antes ele não conseguia entrar nessa ilha Sabe os Pokémons lendários que ele tem? Sei Ele meio que conseguiu absorver os poderes dele pra conseguir entrar na ilha Ai, ele transformou Pokémons bons em escravos dele Sim, praticamente ele tá muito mais forte do que o último encontro que a gente estava Meu Deus Mas você não consegue fazer isso, mas você não vai querer absorver o poder de algum lendário Você é do bem Ai, esse cara joga muito sujo Tá, e as suas presenças, é do que? A outra presença é de uma pedra Será que é a pedra que o Arceus falou? Deve ser Essa pedra que pode salvar a gente Tá, e a outra presença? E a outra presença você vai se emocionar Ai meu Deus Promete não ficar muito nervoso? Ai meu Deus É alguém que eu gosto? É alguém que você gosta Ai, quem? Seu irmão Ai meu Deus Não, não, não Meu irmão tá aqui Então é O que ele tá guardando, meu irmão? Eu não sei Eu não sei Mas tipo Eu sinto ele aqui Mas Eu não sei onde ele tá Ele tá tudo embaralhado Meu tio deve estar fazendo isso comigo Ai meu Deus do céu Então quer dizer que o meu irmão tá nessa ilha Ah E agora? A gente vai atrás do meu irmão ou da pedra do Nurtro? Acho que primeiro a gente tem que ir atrás da pedra Ai será? Mas se a gente for atrás do... Porque Porque O seu irmãozinho deve ser uma armadilha Pra gente Ai meu Deus Tá Aonde tá essa pedra? Você consegue sentir? Eu sinto que ela está Numa montanha Numa montanha? Então vamos voar Num ponto alto Ah, mas olha essa ilha Ela tem muitos pontos altos Ai meu Deus do céu Sim, essas montanhas são muito iguais Tudo a mesma coisa, parece Ai meu Deus do céu Esse cara ali só Você viu como ele é? Ele só mexe com o emocional da gente Calma, calma, calma Tem uma força emanando Muito poderosa aqui perto Aonde, 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 aonde? Olha pra cima, olha pra cima Na sua frente Tá vendo essa montanha aí? Parece um vulcão Não, não, não pode ser Vai, 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 vai Ai, calma, calma, calma Vamos subir Vamos subir Eu vou subir normal Porque eu tô com medo Ai meu Deus do céu Será que a gente sobe voando Com a pedra Ou aqui normal Calma, eu vou subir Toma cuidado Eu vou subir com você mesmo Porque eu acho que é melhor Cuidado Meu Deus Meu Deus O que é aquilo? Meu Deus Meu Deus É a pedra Olha lá Mas não pode ser tão fácil assim Meu tio Não é possível que é tão fácil Deixar a pedra Pra você mega evoluir Porque agora você tem meus poderes Pra observar onde tem Energias Ai, tá Então Será que é só pegar Será que isso daqui é o que? Esse negócio rosa Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus É a pedra É a pedra Esse negócio rosa Será que é algum poder psíquico Alguma coisa psíquica? Eu não sei Toma cuidado Toma cuidado Ai Peguei 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 Ai 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 Calma Calma Tá comigo Tá comigo Tá e agora O que a gente faz? É só dar ela pra você? Eu não sei Eu não sei como é que funciona direito O Arceano só disse pra eu pegar essa pedra E você saberia o que fazer Ai Tá e eu vou fazer igual eu faço com o meu Charizard Vamos lá pra baixo Que eu acho que é melhor Porque se a gente ficar nesse topo dessa montanha Pode ser que dê alguma coisa Calma Tá bom Olha isso O tanto de pokémon lendário que tem aqui Mewtwo Olha Raiquaza Red Ice É tudo pokémon lendário Tudo que o Arceus criou Verdade Esse Mewtwo tá usando isso contra ele Tá Tá eu vou dar então Essa pedra pra você Vai Eu espero que você mega evolua Vai Tá funcionando? Tá funcionando? Eu sinto energia Tá conseguindo Ah Parem agora Parem Não 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 É ele Mewtwo Continua 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 mega evolução Ei Você Quer mesmo continuar? Seu irmãozinho está na ilha Sabe por quê? Por quê? Eu estou com ele Tá bom? Mas que que tem a... Se você mega evolui Hã? Que que tem o meu Mewtwo mega evolui com o meu irmãozinho? Que que você vai fazer com ele? Você vai impedir do seu Mewtwo mega evoluir agora! Ai Eu estou tendo muito poder Eu não consigo controlar Tá eu já puxei ele de volta pra pokebola! Por que que você vai fazer com o meu irmão se eu mega evolui ele? É porque você está desobedecendo meus planos Você tem que seguir meus planos Senão Ele vai Bye bye Que nem seu pai Ai Não deixa Ele não sou no profundo Senão eu vou acabar com você Então Obedeça as minhas ordens Não Eu não vou obedecer O Arceus mandou a gente vir aqui O Arceus? Sim O Arceus mandou Impossível Como é que ele pode defender os humanos? Ele é o criador de tudo De todos os pokémons Ele não pensa que nem você Nossa Nem Arceus respeita A si mesmo Os pokémons Que ele criou Arceus Por que? Ai Mewtwo Mewtwo Vamos atrás do meu irmão então Já que a gente não pode mega evolucionar Ele vai matar meu irmão Vamos atrás do meu irmão então E do Mewtwo Vamos Vamos Ha 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 Quer ver me encontrar Ha 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 Mas eu estou observando vocês Entendeu? E eu estou bem mais forte Ah Esse cara está me irritando Esse cara está me irritando Muito Ai tá Deixa eu ir atrás dele Ah Mas a gente já está andando há muito tempo Mewtwo Onde está o meu irmão? Meu Deus do céu Ah Calma 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 O que? 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 O que você está sentindo? Estou sentindo uma presença Aonde? Vai para o lado Vai para o lado Vai para o lado Vai para o lado Isso Mas aqui foi onde ele prendeu a Bonnie Ai ele não cansa de fazer as mesmas coisas sempre Tem uma presença aí dentro Mas É meu irmão? Não sei É uma presença pequena Ai meu Deus Deve ser ele mesmo Ai mas Ai ele era um bebezinho É maior que um bebê? Acho que é um pouquinho maior que um bebê Muito estranho Ai mas ele era só um bebê O que esse Mewtwo fez com o meu irmãozinho? Ah Eu envelheci ele um pouco Por que? Ele não parava de chorar Ai eu tive que Tomar umas rédeas Tá ligado? Ah Eu vou acabar com você Nem eu conheço meu irmãozinho Você conhece Quero ver você tentar Vamos logo Vamos tentar resgatar ele Vamos Ai vou pular ali mesmo Sai Ai Cuidado Ai 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 minha perna Ai Ai Eu acho que ele deve estar no Ele deve estar no mesmo lugar Que Que a Bonnie Ai calma Ai onde é que ele está? Onde é que ele está? Calma Calma Ai por que Por que ele prendeu o meu irmão? Será que ele está bem? Ai meu Deus Ele deve estar ali Olha ali Estou vendo Estou vendo Estou vendo Está vendo ele já? Ai meu Deus Do céu Calma 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 Deixa eu chegar perto dele Eu nunca vi ele antes É o meu tio Sabia meu tio Que eu nunca vi ele na minha vida Ele foi Nossa Coitado Eu não estou nem acreditando Que eu vou conseguir ver ele Será que eu vou conseguir salvar ele? Não por muito tempo Hein Oi irmão Tudo bem com você? É